Vamos começar então, só espero não terminar esse vídeo o mais rápido possível. Olhar pro chão, pra eu não ver o rio, eu só espero isso mesmo. Vou para lados aleatórios, vou ficando criativo mesmo. Vou fazer alguma coisa da vida, mas não posso encontrar o rio, porque vai ser difícil, né? Tá, vamos lá. Vamos ver. Tô com muito medo de achar esse rio, porque senão, pelo amor de Deus, mano. Ai, caramba. E eu dança isso aí, pô. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O desafio é esse, mas também tem que ficar andando pelos lados, né? Porque também não pode ficar parado, aí não vale, né, pô. Ô caramba, sobe, meu amigo. Tô tentando dar um lugar disso, farsadamente, pra eu não achar um rio, entendeu? Não posso achar um rio, não posso achar um rio. Simplesmente eu vou sair. Eita. Calma aí, doido. Vou ter que andar assim, assim de cantinho. Cantinhozinho. Meu Deus do céu. Olha pro chão. Olha pro chão. Olha pro chão. Beleza. Espero que aquilo que eu vi azul não era um rio, né, eu acho que era o céu, mano. Eu acho que era o céu. Tá bom. Eu acho que não era nada, não, pô. Eu acho que era o céu. Mas se eu dar uma olhadinha... Eu acho que era o céu.